Vem o Senhor Te receber agora Santo corpo Senhor Me enche do Teu amor Vem o Senhor Te receber agora Santo sangue Senhor Transforma meu coração Senhor E ao receber Teu corpo e sangue Senhor Ó sem me brotar a paz O amor A salvação E no Teu altar Seremos um Em comunhão És grande Ó meu Santo Vem o Senhor Te receber agora Teu santo corpo Senhor Me enche do Teu amor Vem o Senhor Te receber agora Teu santo sangue Senhor E ao receber Teu corpo e sangue Senhor E ao receber Teu corpo e sangue Senhor Ele Mas se possa sim Senhor A presença Tua em mim És grande ó meu Salvador Amém. 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 Amém.